Atenrirei, me escondi, duvidei, se tudo ao meu redor é ausência tua, já não ouvia mais a sua voz. Atenrirei, me escondi, duvidei, me escondi, duvidei, se tudo ao meu redor é ausência tua, já não ouvia mais a sua voz. Atenrirei, me escondi, duvidei, me escondi, duvidei, se tudo ao meu redor é ausência tua, já não ouvia mais a sua voz. O dano de amar cobra o meu coração, eu sou a tua paz. Atenrirei, me escondi, duvidei. Se tudo ao meu redor é ausência tua, já não ouvia mais a tua voz. Atenrirei, me escondi, duvidei, me escondi, duvidei. Atenrirei, me escondi, duvidei, me escondi, duvidei. Põe a mim, tua mão, roda-te um homem de pé, roda o meu coração. O medo se vai, eu voltei para ti. O dano de amar cobra o meu coração. Eu sou a tua paz. Eu sou a tua paz. Põe a mim, tua mão, roda-te um homem de pé, roda o meu coração. E o medo se vai, eu voltei para ti. O dano de amar cobra o meu coração. Eu sou a tua paz. Eu sou a tua paz.